Quer montar um currículo personalizado, profissional e ainda por cima de graça? Então assiste o vídeo até o final que hoje eu vou te dar uma super dica. Fala aí meus profissionais, beleza? Aqui quem falar é o Henrique e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O Canva é um aplicativo de edição e geralmente ele é utilizado por pessoas que não tem tanto conhecimento ou até não dispõe de um computador super potente e ele vocês conseguem encontrar tanto na versão mobile quanto na versão do computador. E por dentro do Canva vocês conseguem elaborar um currículo profissional e personalizado, um modelo mais moderno, com design diferente. Então hoje eu vou ensinar para vocês como funciona o processo de criação, como que usa o aplicativo ou até mesmo pelo celular ou pelo computador e eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a conseguir elaborar um currículo super profissional. Bora lá! Então galera, a gente já está aqui no meu computador e agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como funciona o Canva, onde eu tenho que clicar. E para vocês que estão assistindo pelo celular e não tem a versão, não tem um computador que vocês consigam elaborar, vocês também podem baixar o Canva pelo celular. Basta ir na Play Store ou se você tiver um iOS, um iPhone, basta vocês entrarem ali na Apple Store, pesquisa por Canva e vocês baixam um aplicativo ali normal. Baixam ele normal. Quando vocês se conectarem ao aplicativo, ele vai pedir uma conta de acesso que eu vou mostrar aqui. A gente pesquisa por Canva, aqui no Google mesmo. A gente clica na primeira opção. O meu já vai redirecionado direto para a minha conta, porque eu já tenho cadastro. Mas vocês que forem acessar a primeira vez, vocês podem colocar a conta do Google de vocês ou até mesmo a conta do Facebook. Ou vocês podem criar uma conta própria aqui pelo Canva. Então, como eu falei antes, o Canva é uma ferramenta de design onde vocês conseguem fazer diversas edições, vocês conseguem fazer postagens para o Instagram, capas para o YouTube, miniaturas para o YouTube, publicações, cartões de visitas e tudo mais. Tudo aqui por esse aplicativo. Ele é como se fosse um programa de edição como o Photoshop, só que mais objetivo e tem mais opções para vocês procurar ou filtrar alguma coisa. E por dentro do Canva, vocês conseguem elaborar um currículo profissional. O currículo que o Canva dispõe, ele é um modelo mais personalizado. A maioria dos vídeos que eu vejo hoje na internet, no YouTube, de outras pessoas que fazem um currículo, eles passam uma visão muito pessoal deles. Do que eles acham mais atrativo, do que eles acham mais atraente. Mas, pessoal, vocês têm que tomar cuidado, porque as empresas não analisam da mesma forma que a gente gostaria. E eu, como trabalho há três anos já com o mercado profissional, as dicas que eu vou passar para vocês ao longo do vídeo, que vocês têm que assistir até o final, pegar todas as dicas que eu vou passar durante a videoaula, é realmente a visão que o mercado espera de vocês. Então, não adianta vocês pegar um modelo que vocês acharam mais legal, que vocês acharam mais atraente, que não é assim que o mercado funciona. Tem que ser... o currículo, ele tem que ser objetivo, tem que ser específico, tem que ser claro com o que vocês querem trabalhar. E vocês têm que tomar cuidado para não encher de informações que não são válidas. Encher de frescura, de bolinha, de pontinho, que não é válido. O currículo nada mais é que um documento onde vocês colocam as experiências de vocês para as vagas de emprego. Ah, Henrique, mas se eu fizer um modelo pelo Canva, eu tenho mais chances de emprego? Isso não define nada. O que define é a qualificação, é a tua força de vontade, é a tua espontaneidade. Claro que a criatividade em fazer um currículo profissional mais personalizado aumenta as chances. Depende muito do ponto de vista do recrutador. Mas não adianta ter um modelo personalizado e a pessoa não for proativa, não ir atrás de conhecimento e qualificação. Agora, se uma pessoa vem com um modelo preto e branco, normal, mas que mostra que já trabalhou de projetos voluntários, tem inglês, está estudando, tem algum projeto nas redes sociais, o modelo do currículo não me interessa. Então vamos lá, sem muita enrolação, eu vou mostrar para vocês como funciona. Aqui no campo de pesquisa, na parte superior, vocês digitam currículo. E ele já vai trazer alguns modelos aqui. A gente clica em currículo aqui em cima e ele traz alguns modelos personalizados. Aqui ele traz diversos currículos, só que vocês têm que tomar cuidado que alguns modelos são pagos. Então aqui embaixo tem o cifrãozinho, né? Escrito pago. Então esses currículos vocês têm que pagar para usar esse modelo, mas vocês podem ter o mesmo currículo que é pago, mas vocês podem montar um com o design em branco aqui, ó. Mas a gente vai utilizar um padrão aqui que o Canva tem. E eu vou mostrar para vocês os modelos que eu mais achei interessantes. Esse primeiro aqui eu achei bastante interessante, então eu vou abrir um novo guia para mostrar para vocês como que ele é. Esse aqui também é legal. Ah sim, tem diversos currículos legais, mas que nem esse aqui, ó. Esse aqui ele é pago, mas a tinta aqui, o bloco de amarelo aqui, ele fica sobre a foto, então não é muito atrativo. Claro que dá para alinhar, ajustar e tudo mais, mas eu não acho muito interessante. Eu vou mostrar para vocês uns modelos aqui que eu não acho legal. Tem bastante modelo interessante aqui, mas tem uns modelos que não tem como utilizar. Deixa eu ver se eu acho aqui. É que nem esse aqui, ó. Esse é um tipo de currículo que eu não recomendo vocês usarem, não recomendo usar um modelo nesse layout aqui, por quê? Porque é muita imagenzinha, essas habilidades aqui, ó. Ah, eu tenho um círculo maior em design gráfico, ah, eu tenho um círculo maior em ilustração. Cara, o que que isso vai definir as suas habilidades? Se tu tem habilidade, e tu apresenta essas habilidades na entrevista de emprego ou coloca aqui Photoshop ou ilustração ou editoria, edição, coloca descrito as habilidades e as atividades que tu já fez. Para mim não adianta nada tu ter um círculo gigante aqui de design gráfico se não passa informação nenhuma. Então vamos abrir aqui uns modelos que eu fiz aqui, ó. Esse aqui eu achei um currículo bem legal, tá? Ele é bem atrativo. Ele tem um layout assim, um pouco mais personalizado, mas ele não perde o profissionalismo. Então a gente vai aumentar o zoom aqui. Aqui vocês vão colocar uma foto de vocês. Lembrando, pessoal, tem que ter foto no currículo. A gente vai editar a foto aqui. A gente, quando quer fazer um upload de uma foto, a gente vem aqui em Uploads, fazer upload, dispositivo, eu vou pegar uma imagem do Photoshop mesmo. Deixa eu ver se eu tenho alguma legal aqui. Não tenho. Aqui, ó. Quando vocês clicam em Upload, esse Upload é que vocês vão puxar algum arquivo do dispositivo de vocês. Na versão mobile também tem isso aí, tá? Ele muda um pouco o layout e tudo mais. E daí vocês só arrastam aqui para dentro da tela que ele já puxa. Ou vocês podem arrastar aqui da tela e já puxar direto para dentro aqui. Que nem aqui, ó. Vocês puxam e movimentam para cá. Ah, Henrique, essa outra foto é boa para o perfil? Ela não é uma foto ruim. É uma foto que mostra eu de mochila. É uma foto num aeroporto que mostra, assim, uma pessoa que viaja. Que nem eu sempre digo, a imagem, ela passa bastante informações sobre a pessoa. Então, só não coloquem foto de festa. Não digo festa, assim, uma festa mais casual. mas, por exemplo, num baile, num negócio assim, né? Aqui a gente coloca o nosso nome. Que nem aqui a gente movimenta o bloco, ó, para o lado. Ele... Aí a gente dá um enter aqui e coloca o nosso sobrenome. Aqui embaixo, engenharia de software. Vocês podem colocar aqui, por exemplo, a área, o objetivo de vocês. Então, que nem o meu é marketing digital. Ele fica um pouco distante, assim, mas a gente pode diminuir o espaçamento também. Deixa eu ver aqui. É que nem aquele que tá com o bloco preso, mas pode deixar nesse formato aqui também que não tem problema. A gente diminui um pouco aqui. Aqui embaixo, pede algumas informações sobre a nossa carreira. Lembrando, pessoal, esse é o modelo que eu escolhi. Vocês podem escolher um outro modelo, né? Podem escolher um outro modelo. Geralmente, esse modelo aqui, ele é utilizado como um currículo digital, então vocês não precisam imprimir ele. Geralmente, as empresas hoje pedem já, né, o currículo digital. elas não optam pela pessoa levar o currículo até lá. Mas se vocês querem imprimir, vocês podem imprimir também. Mas pelo fato dele ter algumas cores e tudo mais, eu não recomendo imprimir esse modelo porque na hora de vocês imprimirem, se vocês imprimirem preto e branco, que acaba saindo um pouco mais barato, ele fica um pouco distorcido, tipo, fica muito diferente as informações. Então, eu não recomendo utilizar esse modelo para o modelo impresso. Eu recomendo utilizar esse modelo para o modelo digital. Aqui vocês vão colocar as carreiras, a carreira de vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, que nem um modelo aqui, ó, engenharia de software que cria aplicação de alto desempenho, papapã, as competências que vocês têm. Então, o que são as competências? É o desenvolvimento que vocês têm, as habilidades, as competências que vocês têm em desenvolver software, em desenvolver postagens para o Instagram, em obter, em elaboração de relatórios em dashboard, no Excel. Então, aqui vocês vão colocar as competências que vocês têm. Se vocês têm domínio em Photoshop, se vocês têm domínio em SolidWork, se vocês têm domínio em SketchUp, que é de arquitetura, né? Aqui vocês vão colocar o contato de vocês. Se vocês tiverem um site, né, vocês podem colocar, mas aqui é só um modelo, não precisa ser exatamente seguir esse layout. Vocês colocam aqui um e-mail, um telefone, a rua de vocês, o país, e aqui o número da... o CEP, né, a caixa postal de vocês. Mas também não precisa colocar o país, nem somente a cidade, a rua, e o bairro. O bairro é interessante vocês colocar, porque dependendo da região onde tu mora, eles têm o serviço de transporte, né? Então vocês podem acabar utilizando isso aí. Aqui do lado, então, vocês conseguem colocar um resumo profissional. Então aqui ele puxa somente dois, mas vocês podem colocar até no máximo quatro experiências. Lembrando, quatro experiências que não foram muito curtas. Coloquem experiências que duraram mais tempo, que duraram em torno ali de três meses pra cima, quatro, cinco meses. Ah, Henrique, eu trabalhei só por dois meses numa empresa, eu coloco. Olha, se você não tiver nenhuma outra experiência, vocês podem colocar. Agora, se vocês têm experiência em outros locais, eu não recomendo colocar porque isso acaba tornando feio o currículo de vocês. Coloquem no mesmo layout que tá aqui, ó, esse layout que é bem legal, né? Engenharia de Software, que é a área de atuação, Tua função lá, o nome da empresa, o período que tu ficou lá e as atividades que tu exerceu. Lembrando, dá bastante ênfase no que que tu contribuiu pra empresa. Que tu era responsável pela elaboração dos relatórios, que tu era responsável pelas reuniões administrativas onde eram definidas metas e dá bastante ênfase nas conquistas. Conseguir atingir uma métrica ali de 100 vendas em uma semana ou em um dia, então dá bastante ênfase no que que tu já conquistou contribuindo numa empresa. Aqui vocês vão colocar a formação acadêmica. Pessoal, se vocês estão numa graduação, não coloca o ensino médio ou o ensino fundamental, porque a partir do momento que tu já tá no ensino superior, é óbvio que tu já acabou o ensino médio e o ensino fundamental, então não precisa colocar. Agora, se vocês não têm ensino superior, não coloquem, daí vocês podem colocar o ensino médio, só não coloquem o ensino fundamental. Aqui também ele dá um layout, já vocês podem só substituir as informações. referência, aqui ele puxou referência, mas eu não recomendo vocês colocarem referências no currículo, por quê? Porque a empresa, quando ela quer saber do profissional, ela não vai se basear pelas referências que tu tem formada no currículo. Empresário conhece outro empresário, então eles vão ir atrás de outras pessoas, por quê? Porque a partir do momento que tu dá uma referência, ela sempre vai ficar no teu currículo, quando vê a pessoa nem tá trabalhando mais naquela empresa e o patrão tá ligando lá pra ver, ter referências de ti e tu nem trabalha, a pessoa que tu indicou ali nem trabalha mais na empresa, então eu não recomendo colocar as referências aqui, eu recomendo colocar aqui cursos profissionalizantes, aqui eu recomendo colocar cursos profissionalizantes, tá? e daí aqui vocês colocam os cursos de vocês do mesmo formato que tá a formação aqui, o nome do curso, o período que tu ficou, o que que tu aprendeu no curso, porque daí vai dar bem mais objetivo no teu currículo, ah, mas tem as competências aqui, Henrique, não, mas as competências é o que tu domina, mas os cursos, tu pode ter curso de inglês, tu pode ter curso de Excel, de Photoshop, então aqui eu recomendo colocar os cursos profissionalizantes, resumindo pessoal, o que que eu coloco no meu currículo, coloco o meu nome, o meu objetivo, a área de interesse que eu desejo trabalhar, aqui é um pouco, um resumo da tua carreira profissional, do que que tu já trabalhou, do que que tu já atuou na tua carreira profissional, aqui tu coloca as competências, que é as habilidades que tu tem, aqui tu coloca o contato, resumo profissional, formação acadêmica e cursos profissionalizantes, então pessoal, esse é o modelo de currículo que eu recomendo vocês usar, vocês podem utilizar esse outro modelo aqui também que eu achei, só altera as cores de acordo com o teu perfil, se tu é mulher, se tu é homem, ou se tu quer colocar uma outra cor aqui, vocês podem colocar, aqui ela já botou uma foto que combine com a foto de trás, então isso acaba combinando, mas vocês podem alterar as informações, alterar as cores, os layouts, as informações, tudo clicando aqui em cima, isso aqui é como se fosse o Word, ele também dispõe, eu não vou dar bastante ênfase nisso, porque não tem necessidade, se vocês estão indo atrás de informação, é porque vocês já tem um pouco de conhecimento sobre isso, e basta vocês fuçarem nas funções aqui, basta vocês olharem outros vídeos de como utilizar o Canva também, não só para currículo, mas para a carreira profissional de vocês, então pessoal, muito obrigado e até mais! Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, comenta assunto para os próximos vídeos, que eu tenho certeza que os próximos vídeos, os vídeos que já tem, vão te ajudar a conseguir um emprego e vão te ajudar a se recolocar no mercado profissional. canal! Valeu!